O governador Romeu Zema recebeu ontem, terça-feira, na cidade administrativa, em Belo Horizonte, o prefeito de São João das Missões, Jair Chacriabá. O objetivo do encontro foi agradecer ao governador pelo rápido empenho na reconstrução da Escola Estadual Indígena Xucuranc, que pegou fogo no dia 23 de junho. O incêndio atingiu o local onde funcionava parte administrativa da escola, localizada na aldeia indígena Chacriabá. Barreiro Preto, consumindo materiais e equipamentos da secretaria e da diretoria. Outras edificações, como salas de aula e demais espaços escolares, não foram danificados. Minha gente, senhoras das missões, é um prazer imenso estar juntamente com o prefeito Jair, agradecendo o nosso governador Romeu Zema, a secretária Júlia, a secretária de Educação, juntamente com o nosso vereador, representando toda a Câmara de Vereadores, que é onde perto, pela resposta imediata para a reforma, ampliação e melhores condições para a nossa Escola Estadual Xucuranc, para todo o povo de São João das Missões, trazendo outras demais. Portanto, governador Romeu Zema, muito obrigado mais uma vez por esse atendimento imediato, essa resposta imediata para a nossa gente. Parabéns, prefeito Jair. Meu povo senhoras das missões, estou aqui com o nosso governador Romeu Zema, o deputado Zé Reis, a secretária Júlia, o nosso presidente da Câmara. Estamos aqui reforçando e agradecendo também o governador de Estado por ter atendido o nosso pedido em prol da Escola Estadual Indígena Xucuranc. A gente fica muito feliz quando a gente recebe esse apoio, essa notícia boa de que a escola vai ser restaurada, vai ser reconstruída. Para a gente é sinal de muita alegria e muito agradecimento, viu governador? A gente agradece em nome da população do Senhor das Missões. Estamos lá de braços abertos. Convido o senhor para poder nos fazer uma visita lá em São João das Missões e conhecer o nosso povo, a nossa gente. Muito obrigado. Para mim é um prazer enorme estar aqui recebendo o deputado Zé Reis, o prefeito Jair. E fica aí o meu compromisso de visitar a cidade. Qualquer hora estarei aí com a secretária Júlia, se der para nós estarmos inaugurando a escola lá. Um abraço. Um abraço.